Fala Vascaíno, sou o Aquiles Vasco, tudo bem? Eu tô com o meu amigo aqui, Edmundo Animal, ele vai passar uma mensagem pra você, torcedor do Vasco, pra esse ano de 2020. Fala aí, Edmundo. Pra gente continuar apoiando a equipe, fazer o movimento que a gente fez de associação, mas também de presença no estádio, que é importante. O Vasco, diante da sua torcida, é sempre mais forte. O Fala Vascaíno queria agradecer aí, essa palha que você fez pra gente. Prazer. Força aí, sucesso lá na Fox. É isso que eu falo pra você, torcedor Vascaíno. Segue o Fala Vascaíno nas redes sociais, segue o jogo, como junto. E olha só, presta atenção no que eu vou falar pra vocês em 2020. Isso aqui é muito.